A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A meu mundo, te lembrei Agora, 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 agora Eu, você, eu, de ser meu Os olhos tão escuro, o frio já passou Apenas não precisa de alguém Vem pra ser feliz em qualquer estação Vem que alegria é pra ser feliz De felicidade, de felicidade, de felicidade De pensar em tudo o lugar As flores sempre se rodaram As flores novas do lugar, que a ti verão Vem que alegria é pra ser feliz Vem que alegria é pra ser feliz